Carlos da Gravadora Olha quem tá aqui de novo, sou eu mesmo, Felipe Cigano, fazendo mais um moldão pesado E essa eu dedico pro meu amigo Rangel Cigano e pro meu amigo Cleito Cigano De Vitória da Conquista Bahia, aquele abraço patrão velho E eu sei que vai doer demais o seu adeus Eu sei que vai doer feito aspins, cravado em meu peito, a sua despedida Como dói meu coração, vem saber que você se foi da minha vida Eu nunca imaginei que eu fosse sofrer assim Gosta tanto de alguém que dentro de poucos dias não lembra mais de mim Termina o dia e entra a noite, a saudade aumenta cada dia mais Ai meu Deus que agonia, choro todo dia, perdi minha paz E eu também quero mandar pro meu amigo Igor Cigano De G que é Bahia, um abraço Felipe Cigano, patrão velho Alô tio Johnny, bota a pataura mesmo Simbalô, deixa que vai Eu sei que vai doer demais o seu adeus Sei que vai doer feito aspins, cravado em meu peito, a sua despedida Como dói meu coração e saber que você se foi da minha vida Eu nunca imaginei que eu fosse sofrer assim Gosta tanto de alguém que dentro de poucos dias não lembra mais de mim Termina o dia e entra a noite, a saudade aumenta cada dia mais Ai meu Deus que agonia, choro todo dia, perdi minha paz